Ninguém não vai querer, mas na cama eu quero sim, quero ser mandarim Cheirando gasolina, na fina cor do meu jardim Assim como o jazim, na boca das meninas Que a vida arrasa e contamina O moleque faz o barrancê Vem, meu amor, tento louca, caseta, tapou, que eu quero muito mais Faz essa boca, arrebenta, passando violeta e pinta carnava Vem, meu amor, tento louca, caseta, tapou, que eu quero muito mais Faz essa boca, arrebenta, passando violeta e pinta carnava Pra libertar meu coração, pra libertar meu coração Eu não quero muito mais que só na marcha lenta Eu quero, não vou balançar, eu vou com tudo prazer Que a noite não comenta, não quero muito bem, oitenta Eu quero, não vou balançar, e quem não vai querer, mas na cama eu quero sim Quero ser mandarim, cheirando gasolina Na fina cor do meu jardim, assim como o jazim, na boca das meninas Faz essa boca, arrebenta, passando violeta e pinta carnava Vem, meu amor, tento louca, caseta, tapou, que eu quero muito mais Vem, meu amor, tento louca, caseta, tapou, que eu quero muito mais Vem, meu amor, tento louca, caseta, tapou, que eu quero muito mais Vem, meu amor, tento louca, caseta, tapou, que eu quero muito mais Vem, meu amor, tento louca, caseta, tapou, que eu quero muito mais Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.